Vamos lá então, alt-rayers. Respondeu o último box, enquanto eu degusto aqui o meu vinho. Colhido na França. Região da Borgonha. Tarde de terça. Peraí. Tá algo errado aqui. Essa não é uma legítima colheita do Ramanê Conti, de 86. Essa é uma réplica de uma vinícola do William Tripod. William, William, seu safado. Eu vou experimentar isso aqui pra lá, tá? Mas ele sempre tenta me pegar. Essa foto do último box foi tirada em Dubai. Com uma garota que eu conheci da Bielorrússia. Em um mini-yacht. Atrás, a maior roda gigante do mundo. Como eu tenho histórias pra contar? Como eu tenho? Eu conheci ela e falei, vamos dar uma volta? Ela perguntou onde? Eu disse, não sei, deixa eu te impressionar. Um yacht, talvez. Contei pra ela, de que filme você gosta? Ela disse, Titanic. Eu falei, ok. Mas eu já falei, ou vocês impressionam uma garota de verdade, ou vai sempre existir um finge. Pergunta isso aqui. E as pessoas que perguntam, às vezes, não tem ideia de que foi eu quem trouxe essa porra pro Brasil e comecei com isso aqui. Até eu não começar a mostrar os milhões que eu estava fazendo, não tinha ninguém falando disso. Eu coloco na minha bio, como algumas pessoas colocam aí, rei, pai, Zeus do PLR, porque na verdade, eu já trouxe mais coisas pra cá e tem muita gente confiando. Eu tenho ambições mais altas. Por enquanto, eu só tenho dois carros. Um Camaro, que era o meu sonho de infância, e uma Lamborghini. Ah, Fim, se é nome digital, por que você tem Camaro e Lamborghini? Porque eu sou nome digital, eu não sou mochileiro. Eu tenho grana. Falar em PLR, há dois anos me enche um saco pra mostrar como que eu ganho tanto dinheiro pela internet. Se você quer aprender a fazer isso, de fato, com qualidade, de um jeito que funciona, a semana lombra de milionário, a partir de amanhã, às oito horas. Você já sabe, né? No final dessa série de lives, tem uma surpresa. Você também já sabe, já estou há algum tempo me preparando pra isso, mas sem fazer muito esforço, preferindo curtir as minhas viagens e tudo mais. Agora que eu parei pra fazer, com certeza algumas pessoas vão vir falar, porra, ela está vendendo curso pra ensinar a fazer o que faz. Óbvio. Eu não sou nenhum idiota. Pega o teu conhecimento, então, de dez anos, de seis anos, em alguma coisa e vende de graça. O teu Robin Hood de merda. Vou adorar poder esfregar um Camaro e uma Lamborghini, na cara de muita gente, que vier falar esse tipo de merda comigo, sem me conhecer, sem conhecer o meu background de seis anos fazendo essa merda, que eu comprei à vista, antes de abrir um carrinho, ensinando as pessoas a fazer o que eu faço. Não me confunda com um amiguinho que tu viu fazendo rata pra cima, idiota, expondo carros e mansões de alguma maneira, do cursinho de merda que você comprou e talvez você não tenha tido colhão o suficiente pra fazer acontecer, certo? Porque na escola que esses caras aprenderam marketing digital, eu não dei aula, eu ensinei os meus professores, tchau, nossa Finch, mas o quanto você arrogante, prepotente, parece um menino mimado, egocêntrico, não, tô me confundindo de novo, meu querido, você provavelmente não deva ter encontrado até hoje uma pessoa que se ache tão boa no que faz, como eu, esse é o problema, isso é só confiança, não é arrogância, confio simplesmente muito no meu taco, no meu perfeccionismo, na minha marca, nas coisas que eu falo, e eu sei que cada uma dessas coisas podem ser usadas contra o que eu tenho de mais valioso, a minha reputação, portanto, eu não confio a nenhum idiota de ficar vindo aqui falando frases de coisas que simplesmente serviriam pra impressionar você, se elas de fato não fossem verdades. Pessoal, quando eu confio no meu taco e naquilo que eu faço, se até o dia de hoje, você provar que já existe algo numa qualidade tão boa de gravação e numa qualidade tão boa de conteúdo e entrega quanto a que eu vou te agradecer no final dessa série de lives, é só você me provar e eu vou te devolver a sua grana mais o dobro, mais aquilo que você pagou, pronto. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri